A gente faz feminismo para poder empoderar as outras. Então, a gente quer fazer surgir novas figuras, mulheres que consigam existir politicamente para suas próprias vidas e no conjunto. A gente fica muito sonhando com uma utopia em que todo mundo vai ser respeitado, em que cada pessoa vai ser respeitada na sua condição e respeitada mesmo. Eu levo muita fé, sabe, porque cresce o movimento quase que espontaneamente. É a única geração espontânea que eu conheço na história. É uma coisa que está invadindo, ocupando corações e mentes.